Oi gente, tá começando mais uma edição do Papo Mico, Felipão Maverick, tudo bem Felipão? Boa noite, tudo bom? Como vai você? Tu tranquilo? Melhor agora do seu lado aqui. Quero agradecer a você e a casa, por estar me recebendo também, todo mundo aí. Segundo show na casa, e tô gostando muito de estar aqui participando também, todo mundo aqui. Sempre comigo, me ajudando e tal. Então assim, muito gratificante isso. Gente, ele vem pra parte da putaria, da parte do sexo ao vivo, interativo. Você gosta da putaria, né? Eu gosto do sexo, assim, muito, muito sexo hard, beijo na boca. Gosto da putaria, bem assim, esculachada, meio a mineiro, né? Não sabe nem falar, pelo sotaque. Então a gente gosta de meio que misturar, ser receptivo, ser amigo do cliente, de um amigo assim, conhecer, sair pra balada e conhecer gente também, fazer mais amizades também, que é o jeito mineiro, né? Pois é. Come quieto, mas come muito, né? Come todo mundo, né? Pode ver, um buraco sai entrando. Essas coisas eu não conheço, gente. Eu sou de Minas, mas já tô em São Paulo já há 16 anos. Eu não peguei essa fase. Tô brincando. Tem que experimentar com os mineiros, tem muito disso, viu? Pode dar brecha, não, não sai entrando. Ai, meu Deus. Ele vai entregar os nossos ouros todos aqui. Ai, ai. Gente, pra quem não conhece aqui o show do sexo da Hot, acontece assim, ó. Eles entram interagindo, geralmente são dois atores, né? O Filipão entra junto com outro ator. Ali no palco rola um esquenta de cinco minutos que a gente filma pra nossa divulgação. Essas imagens que você tá vendo foi do show da semana passada, que eles autorizaram a mostrar. E aí, depois, a gente apaga a luz da Hot. Aí, o que que rola? Na hora que dá o blackout, né, acabou. É todo mundo pulando em cima. E aquela briga toda, todo mundo sobe em cima do mastro. Parece, acho que é piscina. E é um mastro, e é um mastro. É um mastro que dá uma carreta. Na hora que pega, o cara não quer parar de sair de cima, não. Algumas pessoas devem estar estranhando eu te chamar de Felipe, porque quem acompanha o pornô te conhece como Breno Dias. Isso, isso, comecei, tipo, fazendo pelo Hot Boys. Aí, fui fazendo um show ali, outro aqui, um pornô de beleza e tal. Eu gosto também. Porque eu acho que da vida a gente também tem que aproveitar as coisas também. Tem que ligar pra cabeça dos outros. Tem que fazer o que a gente deve achar que é bom pra gente. E você fazer as coisas aí e não sentir remorso nenhum. Você gosta de uma coisa, você tem que enfiar de cabeça. Tem que fazer com gosto, com vontade. Entendeu? Ninguém tem nada com a vida de ninguém. E você tem que saber que as pessoas gostam de você. Você tem que abraçar isso, entendeu? O carinho do público, abraçar as pessoas como elas te veem, como elas interagem, como elas te recebem, entendeu? Então, isso é muito importante. E o resto a gente vai seguindo em frente. Mas eu só tenho a agradecer a todos que sempre me acompanharam, sempre que me deram aí um privilégio de estar aqui na casa e tal. Só agradecer muito e vou estar sempre com vocês aí fazendo filme pornô e também dançando, show interativo. E que tiver, é só abraçar. Você falou que não tem que ter vergonha de nada. Você tá falando isso até pra justificar, né? Porque o Breno Dias foi um personagem que você criou, era o nome que você usava. Hoje você usa o seu nome de verdade, né? Ah, tipo, lá tem Breno Dias porque ficou uma coisa que na época quando eu comecei, então era muito leigo, né? Então, tipo assim, ah, vamos fazer e tal, isso. É normal, as pessoas sempre usam outro nome, né? Qual o nome você vai colocar artístico? Vai, não foi, foi. Mas como eu peguei, tem tanto cliente que me conhece, acabou, eu sempre falei meu nome, beleza? Não tem como esconder, Filipão. Então, assim, acabou que eu falei assim, ah, Filipão Breno Dias. Então, muita gente mais me conhece Filipão. Mesmo tendo os meus filmes, alguns e tal, e outros demais. Mas, assim, eu acabo assim, Filipão, pra ser uma coisa que é meu nome mesmo, tá lá, né? Na razão social, de tudo. É o nome que tá na carteira, de batida, no nascimento, tudo mais, né? Mas, é... Filipão, antes de você entrar no pornô, você já dançava, verdade? Você começou lá em BH? Eu comecei a dançar na época lá da Josefina, em BH. Gente, eu cheguei a cobrir a Josefina, era uma delícia. Valkyria La Rocha apresentando. É uma diva, a nossa diva mineira, né? Eu curti aquela Josefina como ninguém na minha vida. Eu dançava, curtia balada e era muita galera. Aquela época era boa. Eu tive muita saudade daquela época, dos tempos antigos, né? Pois é. Mas foi na época do Léo, o Léo comecei a dançar pra ele, ficou e fiquei um tempão, anos, dançando lá. Aí lançava em outras casas também, quando chamava e tal. Mas aí depois fui viajando pra outros estados, fui também fazendo programa, viajando e tal. E aí fui ganhando dinheiro, viajando, viajando, viajando. Aí na hora que peguei o rumo e segui em frente. Viu, foi parar no pornô, né? É, pornô e vamos que vamos, é tudo. E agora tá aí nos shows interativos aí, se divertindo. E assim, eu sei que você se diverte, né? Porque eu vim falar com ele assim, ah, você podia dançar. Ele falou, não, eu gosto de interagir, que é mais gostoso. Eu gosto da putaria. Eu falei, eita, esse é dos meus. O dançar é bom, é ótimo. Isso aí vai dançar e tal. É maravilhoso também. Mas também, se dançar, tanto que eu danço, ou interativo também, eu acho também que é gratificante também. Porque além também, por fora, você faz um job também, seu trabalho. Então também dançando, então você faz ali um network seu. Sim, claro. Quero sua autorização. Você me autoriza a filmar o início do show e mostrar pro público aí? Claro, pode filmar um pouco do começo do show. O pessoal tem uma ideia, uma noção. Ficar mais por dentro também da casa. Conhecer também o artista também. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.